A gente abre essa edição falando sobre saúde pública. Todo mundo sabe que quando o tempo esquenta, os escorpiões começam a incomodar a população. Mas estamos em pleno inverno e mesmo com as temperaturas em queda, o número de pessoas picadas por escorpiões em Aracatuba tem preocupado as autoridades. Escorpião não gosta de frio, mas Aracatuba está sendo uma exceção à regra. Só em 2017, a prefeitura registrou 252 reclamações sobre escorpiões encontrados dentro das casas da cidade. De janeiro até junho, 108 pessoas já foram picadas. Escorpião no inverno, como assim? É preocupante, porque nessa época sempre a tendência é diminuir. E esse ano, se bem que frio também não fez ainda, mas como já caiu bastante a temperatura, já era para ter diminuído também os casos. Mas ainda permanece, e bastante ainda. É preocupante. Mais preocupante ainda é a situação da casa de Renata. O constante aparecimento de escorpiões tem tirado o sono da família. Era de madrugada quando os pais encontraram este escorpião no rosto de Mariana, a filha de 3 anos. Eu acordei às duas da manhã, com a minha filha gritando, bicho, bicho, a hora que eu vou ver um escorpião saindo do rosto dela. Meu marido puxou ela bem rápido e o escorpião desceu à cama, um escorpião bem grande. Estava então o escorpião aonde? Estava em você? Aqui. As fotos tiradas pelo marido de Roberta mostram que o problema pode morar bem perto. Nas imagens de um quintal do bairro, vemos muito entulho e madeira, um prato cheio para os escorpiões. E mesmo com todos os ralos tampados e frestas vedadas, de janeiro para cá, a família já encontrou mais de 40 escorpiões dentro de casa. É horrível. A gente, assim, não está conseguindo nem dormir, na verdade. A gente não está dormindo direito, nem eu, nem meu marido. A gente fica a noite inteira passando a mão nela e procurando. A gente dorme no claro, a gente não está conseguindo mais nem apagar a luz para dormir. Um crescimento urbano desenfreado, aliado à falta de cuidados dos próprios moradores, faz crescer e muito o número de escorpiões na cidade. Nós estamos num lugar que comprova muito bem isso. Aqui deveria existir uma área verde há poucos anos, mas foi tomado pelas construções. Olha só, as casas não tem nem asfalto na frente. A rua ainda não foi construída, mas não falta entulho e lixo. Aqui nós vemos restos de folhas e madeiras, que é o lugar mais propício para se encontrar um escorpião. Essa espécie de escorpião títio, serrulato, escorpião amarelo, são todas fêmeas. Então, a cada três meses elas dão mais filhotes. No total de 20 filhotes por ano, cada um. Então, o local, bloco, entulho, folha, madeira, como a gente está vendo aqui bastante entulho, eles se escondem até porque pela claridade, são noctívoros, não gostam do sol, a claridade incomoda eles e acaba esquentando e morrendo por desidratação. Só sai à noite, atrás de alimento. E um local que tem lixo, entulho assim, atrai mais alimento, vamos dizer assim, grilo, barata, que é o prato preferido do escorpião, e outro tipo de aracnídeo, que são aranhas menores. No bairro Beatriz, o fundo das casas da rua Luiz Ferreira Gomes está, sim, cheio de lixo e entulho. Rogério está preocupado. Já teve escorpião entrando na casa dele. Não é só na minha casa, como nas casas dos vizinhos aqui, que você pode ver. O pessoal está reclamando, muitos insetos, assim, teve uma moça que quase foi picada pelo escorpião. As crianças que estão agora de férias, eles não têm lugar para ficar, então agora esse tempo de pipa, eles ficam aqui no meio do passo, no meio dessa lixarada. Eliminar os focos de reprodução é o único jeito para acabar com os escorpiões. Mantendo o local limpo, livre de qualquer entulho, livre de acúmulo de lixo, folha, bloco, madeira. Mantendo esses locais limpos, você vai evitar que os escorpiões se alojem tanto fora como dentro do seu quintal.